Livro, Caminho, Verdade e Vida Frutos Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 20 O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidade para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa a oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Abençoado seja. Graças a Deus.